Seus amigos conterrâneos Pra vocês eu vou contando Um pedaço da minha vida Me criei em Pernambuco Mas nasci na Paraíba Bonito de Santa Fé Lugar onde fui nascido Sem saber que luz eu tinha O meu tesouro escondido Eu mudei para São Paulo Deixei saudade no norte No meu caminho da pista Fui feliz e tive sorte Muitos que me conheceram Que em pé não faziam Antes atiravam pedras Hoje fazem cortesia No norte eu fui vaqueiro Hoje em dia sou artista Na capital que mais cresce Na terra da treze letras Meus parentes e amigos Aceitem essa canção Eu tenho o norte inteiro Dentro do meu coração O mito de Santa Fé É minha terra querida Meu pai e minha mãe É a luz da minha vida 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 É a luz da sua